Chazeiros, estamos aqui na ESPN hoje, vamos participar do ESPN League pela segunda vez, Gabriela. Tinha, Bruno, né, gente? Você viu? Tá muito louco o blogueirinho. Tô, você viu? Olha aqui, ó. Fernando Medeiros. Que orgulho. Meta. Quando é sério, eles também chamam a gente, então não vamos, o Dumpa, falar aqui só quando é zoeira. Mas quando é zoeira, é a primeira ligação às 8 horas da manhã. Já liga e fala, oi, tudo bom? No meio do feriado, ligaram pra gente e falaram assim, o seguinte, vocês topam ser zoado no programa ao vivo? A gente é. A gente é zoado na internet? O que a gente não vai ser zoado na TV? E aí, estamos aqui, então não sei o que vai acontecer. Ninguém quis falar nada, o Everaldo não quis falar nada, o Marcos Vinícius não quis falar nada, o produtor da ESPN tô colocando o seu nome aqui. Começou a NBA ontem, começou a NBA. Olha, é verdade, a gente tá ali. Então, esse programa da ESPN League é especial, é o primeiro dia de transmissão da ESPN da NBA. Eles chamaram a gente aqui, vai ter um quiz, a gente não sabe o que é, uma surpresa. Então, você vai ficar ligado aí nesse vídeo, tudo que vai acontecer no bastidor. Porque eu acho que vai ser eu contra você, né? Não, a gente tem que estar junto, que a gente é, ó, aqui ó, bristers. Bristers. Bom. Vamos fazer tipo diva? Vamos fazer coisas que acontecem no estúdio que ele sabe e não pode falar. Gente, essa luz tá horrível, não tá combinando, eu tô cinza. Cadê a maquiadora, gente? Bom, você tem talento pra trampar na TV, hein? É mesmo. Bom, a gente vai mostrar um pouquinho dos bastidores, de como funciona aqui. Porque a gente tá acostumado, vocês estão acostumados com o cenário, que é uma coisa chapada nossa. A Gabriela, ela tá fora de si hoje. Então, ela tá falando, mas não tá nem aí. Aqui no ESPN League, eles falam de todos os jogos americanos. Então, eles falam de beisebol, MLB, NBA, NFL e NHL. NHL, por sinal, eu tô querendo entrar nesse mercado. Se tiver algum chozeiro aí que queira me dar umas aulas, eu estou aceitando. Então, aqui eles têm o capacete do Dolphins, tem do Los Angeles, Rebay Packers, saudades Aaron Rodgers. Não pode encostar porque no nosso, a gente encosta, dá tapa e tudo mais. Aqui é tudo calculado minimetricamente. Red Sox, Boston Celtics. Aqui tá um aluvinho oficial. Esse aqui é do Cincinnati Bengals. Bengals, Patriots, Giselo. Olha, isso aqui é que nem a gente, ó. Isso aqui é que nem o Chua. Isso aqui você pode mostrar, Carol. Tem uma coisa que não é igual o Chua. Você chama lá Pella. Pra vocês que reclamam de áudio, isso aqui, ó, a gente não tem esse poder ainda. Não, o teto... E a câmera 1 ali? Mostra, mostra o teto, Carol. A Mega Trooper. Câmera 3, câmera 2, câmera 1. Então, pra você entender pra você ter que olhar, no caso, no último ESPN League, eu estava olhando pra câmera errada. Mas tudo bem, a câmera filmando em mim e olhando pra essa câmera. E a câmera filmando aqui. Acontece. Por quê? Porque eu não tô acostumado com esse mundo. Ali atrás é o cenário do Bola da Vez. Então eles pegam esse ambiente, eles ficam trocando. Aqui, ó, o ESPN League ali. Quando tem que trocar pro Bola da Vez, eles trocam todo o cenário. É tudo feito com a maior produção possível. E olha, é uma mega produção, é muito bonito. Isso sem contar nos outros estudos. A gente tá em um dos estúdios da ESPN. Essa é a parte aqui, externa, do estúdio 2, onde a mágica acontece. Aqui é a área comum, onde aqui tem os figurinos, tem 5 milhões de ternos e camisetas. Aqui é outro estúdio, estúdio 1. Mais pra lá, mais pra lá é um labirinto. Tem muitas, o quê? Outros estúdios. Outros estúdios. Tem outros estúdios, tem toda... Tem um áudio saindo no fundo, e beleza. Mas é assim, a galera. Esse estúdio 1. E olha quem tá ali, ó. A dupla. Tá com olheira. Apertante. Roda a fama, Magic Paula. Ó, tem a mãozinha maior que a dela. É, Janete. Sabendo do vôlei. Mamuze. Calma, calma. Não tá com foda, não. Mamuida do vôlei também. Marta. Eu não tô... Poxa. Tem mais pra lá? Ah, destaque da empresa, entendeu? Eu acho que é isso, eu espero que seja isso. São destaques da empresa, porque a Disney, ela tem a SPN. A Disney comprou a SPN. E então, o prêmio, a premiação deles, deve ser na Disney. Será que a Disney quer comprar a sua? Você sabe que eles têm, eles têm acesso, né? Eles têm a No Pass da Disney. Eles querem comprar a sua? Funcionários? Não todos. Mas o grande escalão, vou perguntar pro Veraldo. Ele deve ter, ele deve ter... Será que ele é um... Deve ter ingresso? Pra Disney? Eu quero saber se a Disney tem a comprar a sua. E aí, ó, aqui você vê, ó. O hall da fama. Tipo, os melhores do ano, de 2015. Que foram os melhores. E tem vários aqui, ó. Que bonitinho. Ó lá, ele é o Rubens. Vamos lá, ele é o Rubens. Sketch. Vamos fazer o Rubens, gente. Vamos fazer uma panela aqui, então. Fazer uma panela? A gente não sabe ainda se eu e Danilo estaremos no mesmo time, ou um contra o outro. Então agora a gente vai fingir que a gente é amigo. Sim, senhora. Tá bom? Ok. Seguinte, não vamos falar de NBB, que eu sei que é a sua praça. Vamos lá. Vamos falar de NBA. NBA. Quem vai ser o MVP dessa temporada? Ah, eu já dei um pitato ali pro Frederico Batalha, nosso amigo, né? E falei que é o James Harden. E ele não me deixou na mão. Ontem ele jogou muita bola. Jogou muita bola. Muito bola. E o time campeão, você não perguntou, mas eu vou falar. Era a minha próxima pergunta. Eu sou Lebronzete, assumido. As pessoas me xingam. Mas eu adoro esse cara. É um touro. Mas eu acho que o Golden State, por já estar aí com um time mais entrosado e tal, deve levar esse ano mais uma vez. Puta, né? Será? A minha torcida é Cleveland, né? Mas como os dois armadores do Cleveland, tanto o Azaia Thomas como o Derrick Rose, o Rose ainda não é muito confiável, aquele joelho, e o Azaia Thomas ainda não estreou. Vai voltar. Vamos ver as condições que ele vai voltar. Então só por isso eu ponho o Golden State com um leve favoritismo. Entendi. Mas é favorito. Então tá bom. Junho a gente vai cobrar você e ver se você tem razão ou não. Beleza. Mas você já viu que o quiz vai ser demais. A gente não sabe como são as finais. Nossa, olha eu e Danilo, arrasamos esse quiz. Olha lá quem chegou. Acabei de me maquiar. Ele tá maquiado, eu também. Ele fala... Pô, eu estou aqui com a Alana. A Alana vai participar comigo, com a Gabriela e com o Danilo. Alana, o que vai acontecer hoje aqui? A gente vai participar de um quiz. Vamos fazer duplas e disputar um jogo. Que a gente não sabe o que é. Não sabe o que é, mas basicamente alguma dupla vai ganhar. A gente, se a gente tiver mesmo você, a gente tem ganhado a Gabriela. Isso que importa. Ah, tá bom. Porque a minha disputa é sempre com a Gabriela. Então essa é a meta. Eu tenho esse problema. Se for a gente. Exato. Mas se eu estiver com a Alana, você tá por conta. Quem que você acha que vai ser MVP dessa temporada? Eu vou falar um pouquinho fora do que todo mundo pode estar pensando e tal. Mas eu acho que o Kawhi Leonard pode vir muito forte. Um bom nome. Um bom nome. Porque ele é, eu acho, atualmente o melhor jogador nas duas pontas. Tanto no ataque quanto na defesa. A gente sabe muito bem que ele é muito bom de defender, de conseguir fazer bloqueio. Mas ao mesmo tempo ele consegue marcar jogadores tipo o LeBron James. Quando o Popovic coloca ele pra marcar o principal jogador de cada time. Ele é um dos únicos que consegue marcar jogadores como o próprio Stephen. Também com o LeBron James. Então eu acho que ele tem muitas chances de ganhar. Apesar do Spurs, eu não acho que vai vir tão forte assim. É, se eu não vai vir tão forte. Mas eu concordo com você que ele tem grandes chances. Eu acho que ele foi o terceiro. É. O terceiro na disputa ali. Acho que ele só perdeu pro Westbrook e pro James Harden. Pois é. Ele teve grande potencial pra sempre. E quem que você acha que vai ser o campeão dessa temporada? Temporada já acabou sem começar, na minha opinião. Não querendo ser muito pessimista. Mas eu acho que assim, o legal dessa temporada vai ser mesmo a gente ver a reestruturação de outros times e quem é que pode vir com força pros próximos anos. Porque esse ano continua pra mim a dinastia do Golden State. É, eu também acho. O Golden State vai tá lá e... Eu acho que o Houston vai tentar dessa vez. Eu acho que o Houston vai cutucar. Ainda mais com um dos melhores armadores da liga, se não o melhor armador da liga. Nossa, tomei essa. Ainda fez. Colemizei. Tá certo, obrigada, Alana. Tá, valeu. Então vamos lá. Não, já filma aqui. Não filma esses dois que a gente já falou. Não, não, não. Não, não, não. Como ex-atleta, você começou inteiramente competitivo e comigo não tem segundo lugar. Olha, a gente não veio pra perder, pode ter certeza. Não, a gente veio em dupla, né? Aqui foi campeã. Para, 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 calma. Calma, eu estou aqui pra semear a paz. Mentira, vai ser uma guerra. Semear a paz. Nossa, você é muito fata, né? Semear a paz. Vem cá, onde é que eu fico? No meio, no meio atrás, no meio na frente. Ah, eu tenho que perguntar para a voz da consciência, hein? Alô, galera, quem tá me ouvindo no suíte, tá? Timo. Timo, timo, timo. Timo, timo. Timo, timo, timo. Timo, timo, timo. Timo, timo, timo. Timo, timo, timo. Kawhi Leonard. E quem vai ganhar a NBA esse ano? Golden State Warriors. Muito obrigado. Zé, Romulo, vamos para as posições, faltar um minuto. Estou aqui com essa lambisgoia. Estou pensando aqui na pergunta. Romulo Mendoza. Quem que vai ser MVP da NBA? Eu só estou pensando igual vocês, para se enxergar. Nossa, a gente está difícil. Quem será? MVP. Tem que ser alguém que está jogando na liga atualmente. Tem que ser alguém que está atualmente. Para ser MVP, tem que estar jogando. Deixa eu ver, eu vou de Kawhi Leonard. Kawhi. Mas pode ser qualquer outro. Engraçado que você é a terceira, eu não sei a resposta do Danilo, mas você foi a terceira pessoa que me falou isso. E quem que vai ganhar? A NBA. Golden State. Golden State, não tem jeito. São situações diferentes. É unânime, né? Mas eu acho que o Kawhi, porque ano passado ele já melhorou muito ofensivamente. Deficitivamente continuou já o mestre. Sim. E no San Antonio é um cara que é o protagonista agora, definitivo da franquia. Agora ele nem vai jogar a estreia, ela está esperando de contusão. Mas eu acho que para a temporada vai ser o Kawhi o seu protagonista de um time que é competidor. Enquanto em outros times não tem tanto apenas um cara assim de forma absoluta como a figura principal. Sim. O Golden State você pode falar do Duran, você pode falar do Curry. É um coletivo, né? O Golden State. É, o Houston, o James Harden, mas é esse o Chris Bolscher já é ele. Sim. E o Oklahoma tem o Westbrook, mas ela tem o Paul George. E o San Antonio eu só vejo o Kawhi. E o Cleveland, o LeBron, ok. Mas o LeBron já está numa fase que ele já não é tanto forte assim para a temporada regular. Ele se poupa. Quando ele chega mais para o final ele acaba segurando mais. O padrão dele já é uma coisa fantástica. Mas para a votação acho que já acaba prejudicando o incentivo. Mas também ele não tem a opção de ser MVP de temporada regular. Ele não precisa mais. Ele chega no final de novo. Ele não precisa mais. Exatamente. Ele quer ser campeão, ele chamou o Danny Wade, chamou o Derek Rose e ele quer ser campeão. Ele quer ser campeão, mas ele quer ser MVP. Então acho que fazendo a comparação de times, o status do Kawhi, eu acho que é um natural o candidato fortíssimo. Tá certo. Vamos. Obrigado. Obrigado. Você viu? Foi bom, hein? Foi bom. Para começar a temporada. Foi ótimo, gente. Foi ótimo. A gente, nós quatro sabemos muito sobre o NBA. A gente tem os nomes dos jogadores na ponta da língua. A gente funciona bem sob pressão. Sob pressão. Eu vou falar aqui. Eu vou dar real que eu já imagino que vai acontecer. A gente só fala. Ah, porque, nossa, vocês não lembram a escalação do time inteiro. Ah, nossa. Gente, fiquem tranquilos. Eu sigo o Lebrão James. Ele não passou a bola. Eles nunca jogaram em quadra. Exato. Acontece. Vocês não estão aqui sob pressão. Eu imagino, eu defendo agora as pessoas que jogaram o show do milhão. Que jogam esse programa que vai. Eu defendo essas pessoas agora porque sob pressão a coisa é outra. Sob pressão é outra. Você esquece tudo. Você não lembra de nada porque você não sabe o que a pessoa vai perguntar, né? E aí você fica pensando assim. Ah, tem muita coisa para eu responder. Não, sério, eu preciso responder. Não, tem 30 times. Ah, peraí. Não, sério, eu preciso falar alguma coisa. E aí você não fala nada porque você trava. Eu já pergunto tudo. Bom, eu primeiro, que é sempre muito legal estar com vocês. participando, Toma Tichuar, a Alana também, né? E muitas coisas nós sabíamos, mas nós combinamos aqui de não responder para não dar uma pancada muito grande. A hora que a gente tentou recuperar já não dava mais tempo, tá? A verdade foi essa, mas ganharam, nós perdemos. O que vale é o placar final. Mostrando, Conferência Leste vem forte, né? Que é, né? Que é, né? Se você é novo, se inscreva, deixe seu like, curta, compartilha. Compartilha e a NBA começou. Então, fica assistindo todo dia, caralho. Siga nossas redes sociais, redes sociais do Canal Chá, redes sociais do Danilo, redes sociais da Alana estarão todos aqui. Vocês sigam porque esses caras sabem muito de basquete, como a gente também sabe muito de basquete, de NBA principalmente. E é isso, gente. É nóis.